Oi, aqui é o Danilo Jolo. Tempos atrás um gerente meu me disse assim, Danilo, tudo bem contigo? Quero sua opinião. O Roberto, o vendedor, está aumentando o volume de oportunidades no seu funil de vendas. Você acha que mesmo assim devo demití-lo conforme combinamos? Ou deixo para o final do trimestre que entra? Assim pode ter uma chance de ele não só construir esse funil para bater uma meta, mas para ter um ano proveitoso. Preciso da sua orientação. Se demito agora ou espero até concluir o trimestre que entra. O que você acha? A situação era a seguinte. Havia um vendedor que não estava performando bem já há algum tempo e tempo considerável e eu comecei a cobrar os resultados desta pessoa para o seu gerente. E o gerente conseguiu me convencer a dar mais uma oportunidade. Neste período ele melhorou as oportunidades, mas não melhorou os resultados. Então eu disse assim, o que você acha? A minha resposta é uma pergunta para você. se você fosse eu, se você estivesse na minha posição como sócio CEO da empresa, da Tetralon no caso, e eu fosse você, ok? Que resposta você me daria? Então eu fiz essa provocação e depois de um tempo ele me respondeu assim, vou tomar a posição de demitir. Vou demiti-lo porque é isso que me vem à mente. Então veja, a resposta já estava naquela naquela pessoa, naquele gerente. A resposta está conosco, mas por uma série de filtros, de percepções, de crenças limitantes, de como somos por vários motores que atuamos por dentro. Muitas vezes nós queremos um apoio, nós temos a clareza do que fazer, mas a gente fica titubiante. No caso foi um grande aprendizado. Então eu digo assim, pense como dono. Você está numa missão, está numa empresa, está trabalhando pra ela, está escalando uma carreira, ou no seu negócio. Veja, pense como dono. Eu, quando eu tinha 20 anos, eu comecei minha carreira aos 14, mas com 20 anos eu tive, digamos assim, essa iluminação. Eu não lembro quais foram os gatilhos, né? Que me fizeram a pensar desse jeito. Mas me lembro que li algumas coisas e tal, mas não aprendi em curso, em faculdade nada. Eu fui aprendendo comigo mesmo no meu dia a dia. Eu pensava como dono, eu continuo a pensar como dono, embora agora também seja sócio. Por quê? Porque pensar como dono não é pensar em entregar, entregar atividades, entregar operações, entregar horas de trabalho. É entregar valor, é gerar valor ao próximo, aos clientes externos e aos clientes internos. Porque a empresa tem os seus clientes internos, que são os seus colaboradores, né? O seu quadro de colaboradores e os seus clientes para quais ela trabalha, ela tem uma missão, ela faz algo para entregar a eles, ok? Então veja, pense como dono e você escalará a sua carreira, escalará o seu negócio. Porque quando você pensa como dono, você pensa em solução, você pensa em entregar valor, você pensa em resolver problemas dos seus clientes, a dor dele. Você pensa em como melhorar a sua equipe, melhorar a sua área de atuação, melhorar os seus resultados. Isso é pensar, ter um mindset de dono e saber também se empoderar para tomar decisões, decisões muitas vezes difíceis, ok? É necessário pensar como dono para que você possa ser um empreendedor na sua carreira, no seu negócio e alcançar o sucesso que você quer ter, ok? Fica aqui essa dica, pense como dono. Gostou desse conteúdo? Comente, compartilhe, curta, se inscreva aí no meu canal, aí embaixo tem um botão inscrever-se, pressione, depois pressione o sininho que aparecerá ao lado para ser notificado pelo YouTube de tudo que eu vier a postar, né? Tem muito material bom lá, então se inscreva aí, ok? Também me acompanhe no LinkedIn e no Instagram, pelo meu nome Danilo Joulo, Joulo com dois L's, ok? É isso aí, até a próxima e um excelente dia para você, um excelente ano, um excelente 2020, ok? Que seja repleto de verdade de coisas boas da sua vida, de uma mudança, de uma virada. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.